Oi meninas, oi menino, tudo bem? Então, meu nome é Adriana e resolvi aqui criar um canal que se chama Cantinho da Abriga. Então, resolvi criar porque ela está dividindo com vocês sobre vários assuntos, sobre beleza, sobre como cuido da minha casa, como cuido das minhas roupas, como cuido do meu esposo, dos meus filhos, como cuido dos meus cachorros, porque eu dois, gente, não faço nada, então eu quero dividir com vocês. Vamos ter vários blocos, né? E também sobre culinária. Não sou boa, mas eu sei, eu vou dividir com vocês. Espero que vocês gostem muito, gostam bastante, né? E, assim, quero dividir com vocês sobre esse assunto. E aqueles que gostaram, tem muito interesse, né? Sobre o meu canal, se inscrevam. Aqueles que gostaram, curtam, né? Dá um joinha aí pra mim. Espero com vocês. Acho que vai ser muito divertido estar com vocês, né? E, assim, assim, eu só queria criar esse canal porque eu vi os outros canais, né? Dando esse vídeo, né? Logo sobre casos, né? E pensando assim, por que não fazer com muita régua? Então, aí eu falei assim, vou fazer com gente junto com ela também. Então, conto com vocês. Um beijo. Da Adri. Espero que vocês se inscrevam. Tchau! Beijo! Tchau!